Agora me dá imagens dele, por favor, ele que veio de cima. Ah não, ele já tá catado. Ele descoloriu o cabelo? Acho que ele descoloriu o cabelo. Mônica Novaes vai voltar aqui com a gente a tela do Cidade Alerta. Mônica, ele deu um tapa no visual, acho que era pra se disfarçar ali, pra polícia não pegar. Aí ele aí, ó, ó como é que ele tava aí. A polícia prendeu o cabra que furtou numa distribuidora na Vila Brasília e que inclusive apareceu aqui no Cidade Alerta. Apareceu no Cidade Alerta, Mônica? É cana! Exatamente, Branquinho. E ele já é um velho conhecido não só do Cidade Alerta como da polícia. São 12 passagens por esse tipo de crime. Ele aproveita aí as madrugadas, ele é bem magrinho aí, ele passa facilmente pelas frestas, pelos buracos e entra nas lojas, viu? E lembrando que a gente mostrou agora recentemente o dessa distribuidora e na mesma época, né, nessa semana, ele já tinha invadido uma loja de celulares, um supermercado e uma outra distribuidora em Aparecida. Só que também, tempos antes, ele roubou 12 armas de fogo de uma loja e fez um prejuízo horroroso aí numa joalheria aqui em Goiânia. Eu vou conversar agora com o Tenente Póvoa pra falar sobre a prisão dele. Tá preso? Boa noite, Tenente. Tá preso, mas já tem muitas passagens. Será que agora fica? Boa noite. É, ele é um velho conhecido da polícia, né? Como a senhora mesmo falou, ele é detentor de 12 passagens, passagens por furto, roubo, furto qualificado e receptação. Ele atua das mais diversas formas. Recentemente, ele adentrou por cima do telhado dessa distribuidora de bebidas. Da mesma forma, foi na loja de telefones e celulares. E o modo de operação dele é esse. E a prisão dele foi... As equipes do quadrageste primeiro batalhão, em patrulhamento, pela Avenida Fortaleza, no Jardim das Esmeraldas, se deparou com ele, como ele já é velho conhecido da polícia, fez a abordagem e prontamente a identificou, né? O Branquinho tava comentando, Tenente, que ele tá aí com visual novo, ele teria pintado o cabelo. Será que ele faz isso pensando que vai conseguir enganar a polícia? Com certeza. A intenção do bandido é sempre desvencilhar da polícia, só que dessa vez ele não conseguiu. Agora, o senhor explicou que, além de praticar esses crimes, ele seria usuário de droga, talvez até traficante. Ele poderia roubar isso pra transformar em droga? Com certeza. A intenção, principalmente do usuário que pratica esses furtos, esse tipo de crime, né? É essa. Trocar em droga sempre pra consumo, né? Como é que foi na hora que ele foi abordado agora, essa última prisão dele? Ele reage? Ele já sabe? Ah, já tô em cano de novo. Não, ele não reagiu não. Ele foi bem tranquilo na abordagem. Ele já sabia que a gente tinha todos os dados dele, né? E sabia que não teria chance de fuga. Infelizmente, talvez ele até esteja já acostumado a pensar, vou pra delegacia, logo eu volto a fazer o que eu faço. É, agora ele fica à disposição do projeto do Poder Judiciário, e as investigações são a carga da Polícia Civil daqui pra frente. Então, muito obrigada pelas informações. A gente fala assim, né, Branquinho, que prende, solta, não fazendo uma crítica à polícia, né, ao Poder Judiciário, mas às leis, né? Porque tá previsto em lei, ele consegue essas brechas e aí acaba solto. Com certeza, acaba solto e vai dar mais trabalho ainda, vai furtar mais, roubar e fazer sabe-se lá o quê. Fato é, a Polícia Militar tá fazendo a parte dela. Agradeço, inclusive, a equipe policial aí, Mônica. Daqui a pouquinho, a gente volta. Daqui a pouquinho, a gente volta.